2020 é ano de Tóquio e você vai viver uma experiência emocionante. A experiência da superação, do herói, das histórias, a experiência de ter sempre o melhor. Na TV Globo, o melhor de Tóquio. 200 horas de jogos, provas e conquistas, informação, ação e emoção durante toda a programação. No Sport TV, tudo de Tóquio. Oito canais com profundidade a todo momento, o dia todo. Análises, dados, comentários, entrevistas e programas especiais. Uma cobertura completa para você. No Globoesporte.com, Tóquio. Como você quiser. Onde, quando e como você quiser. Vídeos, notícias, gráficos, transmissão, comentário, histórias, comparações. Tudo na hora que estiver passando. Ou na hora que você quiser. Para você mergulhar, compartilhar, saber, comparar. É você no comando. Em tempo real e no seu tempo. Tóquio não para. É tudo desta grande emoção em tempo real. Para você torcer, se inspirar, se emocionar e despertar o seu melhor. Toda Globo, em todas as telas. O maior conjunto de talentos para você escolher quando, onde e como você quer viver. Essa experiência emocionante. Tóquio 2020 na TV Globo. No Sport TV e no Globoesporte.com. De todas as formas. Para despertar o melhor em você. O möchte-o melhor em você. Legenda Adriana Zanotto